Recebam com muita energia, muito carinho, Bruna Vogel! Boa noite, prazer estar aqui em Salvador. Fique à vontade pra cantar pra sua mãe, que vai estar com a gente aqui nesse momento na energia boa, onde ela estiver em pensamento. Essa aqui, ó. Você não tá entendendo que eu não tô legal, namoro sem se ver, fica meio sensual. E viver na estrada, pode crer, já me cansou. Eu sei que essa distância quer nos separar, mas quando a gente ama eu penso assim, sei lá. Não é um sacrifício, é uma prova de amor. Pra você tudo é tão fácil, porque eu sempre estou disposta a ceder. Por favor, não seja injusto, eu tô ficando até com medo de perder você. Como é que a gente faz pra resolver? Já sofri demais com a distância. Com nós dois eu gostei de usar uma aliança. O problema, eu sei, é só desconfiança. Eu não quero mais viver nessa loucura. Quer saber por que ainda me procura? Porque saudade é com o amor que a gente pula. Pega o estrada, ponte aérea e sei que você me espera. Nos seus braços eu me encontrei. E a vontade. Aprendemos que o nosso amor não tem fronteiras. O que te falam nem liga, é tudo besteira. Eu sei essa distância quer nos separar, Mas quando a gente ama, eu penso assim, sei lá. Não é um sacrifício, é uma prova de amor. Pra você tudo é tão fácil, porque eu sempre estou disposta a ceder. Por favor, não seja injusto, eu tô ficando até com medo de perder você. Como é que a gente faz pra resolver? Já sofri demais com a distância. Com nós dois eu gostei de usar uma aliança. O seu problema eu sei, é só desconfiança. Eu não quero mais viver nessa loucura. Quer saber por que ainda me procura? Porque saudade é com o amor que a gente pula. Já sofri demais com a distância. Com nós dois eu aceitei usar uma aliança. O seu problema eu sei, é só desconfiança. Eu não quero mais viver nessa loucura. Quer saber por que ainda me procura? Porque saudade é com o amor que a gente cura. Bruna Vogel! Bruninha, que lindo! Muito obrigada. Bruninha, que lindo!